Olá pessoal, aqui é o Marcelo Vieira, investidor de sucesso e hoje eu estou aqui com muito prazer para entrevistar meu grande amigo, o Márcio Ramos, que é daqui de Florianópolis, empresário e ele já tem alguma experiência com investimentos na área de finanças, de educação financeira e eu acho que ele tem um conteúdo muito legal para passar para a gente. Então, Márcio, primeiro eu queria que contasse um pouco a tua história, como que tu começou, com o que que você trabalhou, quais foram os fatores, o que que determinou você ter um início de vida mais simples, quais foram os fatores que te levaram a conseguir ganhar dinheiro, juntar dinheiro e investir para alcançar a independência financeira. Hoje você está com quantos anos? 39 anos e já é independente financeiramente. Então, por favor, pode contar aí para o nosso pessoal como que foi isso, essa história. É até interessante falar sobre isso, porque a gente vê que não só eu, como muitas pessoas passaram na mesma situação que eu passei e não souberam ou dar valor ou arriscar a questão de tentar algo diferente. Eu tive uma vida financeira sempre instável, muito instável, sempre com problemas financeiros, sempre fui empregado, trabalhei multinacionais, trabalhei no mercado em vários anos, em vários anos. E eu não vi o meu crescimento financeiro e eu também não ligava para isso, eu deixava as coisas acontecerem da forma como estava acontecendo, estava empurrando com a barriga. Então, com 26 anos de idade, eu me lembro que eu tinha, estava em 1999, 98, 99, eu li um livro chamado Gomes, Gomes mais do que da Babilônia, já li esse livro. Esse livro me deu um alerta, por isso que eu digo não existe livro de autoajuda, existe livro de realizações verdadeiras. Por quê? Esses livros dão ideias para nós de que grandes empreendedores já fizeram e tiveram resultado. Então, eu li esse livro e, por coincidência, eu comecei a praticar esse livro, eu comecei a guardar capital, eu comecei a procurar fontes de rendas ilimitadas, porque o tradicional que eu tinha na empresa que eu trabalhava, eu ganhava salário fixo, dois salários fixos, para não crescer na empresa era muito difícil. Eu procurei outras fontes de renda que poderiam me dar a renda passiva residual, que é o segredo do sucesso do investidor, e também poderia me dar mais renda dependendo do meu esforço de trabalho. Então, naquela época, eu pedi demissão da empresa, uma empresa multinacional, eu pedi demissão, porque eu fui almoçar com o nosso gerente, eu perguntei o salário, ele não quis dizer, mas eu insisti, disse que importava muito para mim, ele falou o valor, eu falei, a partir de amanhã eu estou fora da empresa. Eu fui começar a trabalhar na área de corretagem de imóveis, com muitas críticas, com os familiares, porque você está largando uma segurança, um emprego... Teoricamente seguro. Teoricamente seguro, que para quem é leido, um assunto é seguro, e para mim não havia segurança nenhuma, poderia ser demitido uma hora para outra também. E eu fui trabalhar de corretor de imóveis através do Espírito Santo. Um ano apenas eu consegui resultados maravilhosos. Mas eu por ter o conhecimento do livro, Marcelo, me ajudou muito, porque a minha qualidade de vida era muito baixa. Eu tinha um custo de vida baixíssimo, eu pagava 250 reais de aluguel, eu tinha uma qualidade de vida pequena, eu tinha um carro, não tinha muito consumo, era um esporte, eu lembro disso. E quando eu comecei a crescer financeiramente, a ganhar muito bem, lá em casa eu não comentava os valores que eu ganhava. Se eu ganhasse 3 mil reais, eu dizia que ganhava 1.500, se eu ganhasse 5, eu dizia que ganhei 2.500, que era muito mais do que eu ganhava como empregado, que era 700, 200, 800 reais. E isso funcionou porque esse capital que eu comecei a guardar, ele foi, o que eu chamo de bolo financeiro inicial, foi o responsável pelo meu crescimento financeiro. Foi o bolo financeiro inicial. E começou aí com, quando eu comecei com 10 mil reais, eu comecei a fazer investimentos, arriscar imóveis, comecei a comprar imóveis. Isso não, que imóvel não tem risco. Comecei a comprar imóveis e vender, eu comprava e vendia. Eu não tinha imóvel próprio, eu pagava aluguel, mas o dinheiro que eu tinha para comprar um imóvel, eu dar uma entrada, eu peguei esse capital e fui girar ele no mercado. Em um ano e meio apenas, eu já estava com 3 imóveis comprados. Foi muito rápido a questão de giro de capital. E eu vi que funcionava. Eu sempre dizia para minha esposa, calma, que a hora vai chegar. Nossa, eu estou planejando, estou fazendo de acordo com o que eu aprendi e estou planejando. E eu aprendi muito com a prática, eu erri muito nesse caminho. E eu digo que o erro foi o melhor negócio que aconteceu. Porque o erro traz experiência. Então, tudo que eu errei, eu não erro mais. Então, hoje eu cerco quase tudo. Essa é a verdade do erro. Essa é a verdade. Que chega um ponto que 90% dos erros você já cometeu agora, só há poucos erros para serem cometidos. E erros pequenos, básicos, que você fica, olha o que eu faço, olha o que eu não faço. Hoje eu já sei se eu devo fazer ou não. O erro é o grande segredo do sucesso em qualquer coisa que você faça. E eu comecei a ter um crescimento muito grande na compra e venda de imóveis. Eu fazia um sistema que o matemático tem e comecei a comprar e vender, comprar e vender. E aparente seis anos, o povo tem um milhão de capital de lucro, né? Com os imóveis e capital de lucro. Então, foi muito rápido. Você imagina uma pessoa que faz 700 reais por mês e em seis anos, que é certo, tem um milhão de reais. Um milhão de reais. E eu digo para você não, foi um milhão de reais que me deixou contente. Foi o meu crescimento financeiro pessoal, foi a minha cabeça. Eu cresci muito como empresário naquele momento. Eu cresci muito como investidor. Por quê? Porque além de já ter negócio próprio, que eu já tinha aberto na imobiliária, eu comecei a entrar na mão de ações, quando não tinha esse boom que teve no mercado, que era a caixa de 2006, 2007. Eu já não sei investir em ações. E as pessoas naquela época não falavam de ações. E eu comecei a entrar e comecei a conhecer o sistema. E foi maravilhoso. Eu tive ganhos maravilhosos. Em 2008, quando um monte de gente chorava, não ria. Eu tive ganho em 2009, mais de 100% no ano. Então, as pessoas não entendiam como eu conseguia fazer isso. E é fácil. Eu simplesmente arriscava alto quando o mercado dizia, pode arriscava alto. Que todas as empresas têm valor. Todas as empresas têm bens, têm valor de mercado. Não se sabe quando a ação está abaixo demais. É fácil saber. Por isso que não existe o risco, normalmente, que as pessoas veem. Ah, mas se a empresa quebrar. Mas se você vê a solidez da empresa, vê que o preço dela caiu, mas os números da empresa continuam bons, há uma discrepância. E aí aparecem grandes oportunidades. E em relativo à segurança, porque são empresas que estão muito bem. Estão caindo no custo existente. Tem um histórico. Tem um histórico. É um histórico. Quantas empresas dessas quebraram nos últimos 20 anos? Então, você tem que ter essa noção de mercado. Senão, não adianta você crescer um investidor se você não tem uma noção básica. As pessoas, às vezes, acreditam muito em fofoca. Mas tem que adaptar. E é a realidade. Realmente, se essa empresa há 20 anos nenhuma quebrou, não é agora que vai quebrar o mercado e está mais propício a crescer essas empresas. Por que quebrar? Só que eu tinha muito conhecimento de ser feroz nos investimentos. Mas não técnicos. O teu custo me ajudou muito. Ajudou muito. Mesmo nos últimos meses que eu comecei a utilizar o teu custo de investimento, ele me ajudou. Ele me deu... Ele me abriu um leque. Porque eu já conhecia teu trabalho. Já conhecia de experiência. Já conhecia teu trabalho. Eu sabia dos teus resultados. Eu tinha um pouco de investimento. Teus resultados eram um pouco acima da média do que o meu. E, realmente, o teu custo aumentou aí 50%, 60%. Então, finalmente, o meu resultado financeiro. Legal. Fico feliz. Não só eu. Não só. Como a minha esposa, que está com a de pé, aumenta também. Ela também adora. E eu tenho hoje uma educação financeira muito regrada nisso. O que é renda ativa? O que vem do meu trabalho? Eu não consumo. Eu utilizo também a qualidade de vida. E ela é bem restrita. Ah, mas você não tem supérfluos? Não investe em status? Visto. Mas com o lucro da renda residual. Com o lucro da teledinheiro, que eu sei que mês que vem, ninguém vai me botar pra rua. Ninguém vai me tirar. Eu não vou perder. Esse dinheiro gasto com supérfluo. Porque esse dinheiro vai me todo mês. Agora, o meu ativo, tem mês que eu tenho resultado alto. Tem mês que eu tenho resultado baixo. Tem mês que nem resultado eu tenho. Então, eu aprendi a saber lidar com o passivo. E hoje, o que acontece com a manhã de população? Você tem um salário de 3 mil reais e você tem uma qualidade de vida X. Quando você começa a ganhar 10 mil, que é muito difícil de acontecer, estou colocando um empresário, uma pessoa que tem negócios osciláveis. Quando ele chega a 10 mil de salário, a qualidade de vida sobe junto. E quando cai o mercado? E quando cai a renda? A qualidade de vida cai? Não cai. O status não deixa. Então, é muito perigoso você lidar com o crescimento de renda. Ganhar dinheiro é maravilhoso. Mas, se você não souber lidar com esse dinheiro, não vai valer de nada. Não tem valor. O dinheiro tem valor quando você guarda ele. A partir do momento que você consome tudo e não guarda, o dinheiro não tem valor. Mas, que dica você daria para quem está assistindo a gente? Está começando, tem ali 100 reais por mês para investir, 200 reais. Enfim, ele está começando, ele está dando os primeiros passos. A maioria não investiu no bolso, ele não tem experiência. Nem em termos de investimento. O investimento a gente sabe que a melhor forma de investir é você ter um método que funcione e simplesmente seguir aquele método. Uma estratégia. Uma estratégia, exatamente. Seguir. E não investir de forma aleatória. Em termos de investimento a gente sabe o que é isso. Mas, o que você dá de dica para as pessoas em relação a quem está começando de como crescer? Para fazer, pelo menos, algo parecido com o que você fez em 6 anos, 1 do zero, 1 milhão? É. Como que a pessoa pode... O que ela tem que fazer, mesmo que seja em 6 anos, em 10 anos, em 15 anos, para sair do zero e chegar a 1 milhão e conquistar, então, a independência financeira? E hoje, com 1 milhão, você tem um rendimento aí, sei lá, na faixa de 10 mil reais por mês, só de renda residual, só de renda residual, só de renda ativa. Então, o que você fala para as pessoas? Na época que a gente comecei a investir, não tinha esse negócio de 100 reais na bolsa, né? Ou você tinha, você não tinha como entrar na bolsa, né? Hoje em dia, não, você pode entrar com valores pequenos e eu digo para você, você não vai conseguir dinheiro rápido no mercado, esquece. Esquece, não existe dinheiro fácil e rápido no mercado. O sistema se tende que no mercado, ou você tem que trabalhar independente de série, então, você vai ter que trabalhar e trabalhar muito. E a rentabilidade financeira é assim, o juro composto trabalha a partir do momento do bônus tem grande, porque o juro composto paga em cima do montante geral. Então, por exemplo, se você coloca 100 reais por mês do investimento, ah, mas 100 reais não é nada, só que em um ano já são 1.200 reais fora dos rendimentos, mas você vai ganhar em cima do... Décima terceira parcela é 100 reais, você ganha em cima de 1.200 reais. Quando você tem 10 mil reais, você vai pagar 100 reais, mas o rendimento é em cima de 10 mil reais. O que 10? 10 são rendimentos altos. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, começar o investimento é obrigatório, não é opcional. Porque hoje você estiver pensando em ter qualidade de vida com 39 anos que nem eu tenho na aposentadoria, você tem que começar cedo, não adianta você querer começar com 50 anos para ter uma aposentadoria com 50 anos, você não vai conseguir. Então, você tem que começar cedo, com 18 anos, você que tem filho, começa desde quando tem 0 anos, quando nasceu seu filho. Quando está com 1 ano, eu tenho hoje, meu filho já tem 4 anos de investimento, ele tem carteira de ações com 4 anos de idade, a minha filha, com o nome deles, que não pode, mas são deles, né? Tem uma filha com 14 anos, que já vai fazer 18, já vai passar a carteira com o nome dela também. Por quê? Quando minha filha tiver 30 anos, ela está aposentada, meu filho com 25 está aposentada. E os amiguinhos vão estar como? Vão estar tentando fazer faculdade para tentar arrumar um emprego, porque faculdade não é mais garantia de nada. Ela é garantia que você aprendeu a profissão agora, que você vai crescer, não é mais. Então, mudou muito o mercado de 20 anos para cá. E se você não pensar nisso, não adianta, quem vai pagar é você. E eu sempre digo que o brasileiro tem um erro muito grande. Ele guarda capital, ele vai guardar os 100 reais. Ele tem 100 reais, ele vai guardar. Só que quando tiver 2, 3 mil reais, opa, está aqui um dirinho para comprar um carrinho. Quando você resgata um capital que é de longo prazo para curto prazo, é você novo, roubando de você, velho. Porque você vai precisar desse capital lá na frente. Nós temos que captar isso para toda a gravação da nossa vida. Então, o que você tem que fazer? Qual é o meu conselho? Comece, não que seja com 100 reais, ao mínimo é 100 reais hoje no mercado. 100 reais, comece. Para você sentir como é que funciona o mercado, comece o investimento. Comece a fazer investimento, aprenda, compre um curso. Tem um curso aí que tem um curso. Tem um curso, tem um curso dele, é maravilhoso. Compre, aprenda, invista em você. Invista em você. Hoje um curso de bolsa bom, forte no mercado é 2, 3 mil. E olha lá, o teu acho que eu paguei 200? 297. 297 mil. Então, quer dizer, você tem hoje muitas vantagens no mercado. Só que você tem que saber que depende de você. Não depende nem do Marcelo, nem de mim. Depende de você querer mudar. Você quer dizer que vai fazer a diferença. E a disciplina para alcançar. E o bom, eu acho que as pessoas às vezes não enxergam, que o preço de não ter disciplina é muito mais caro do que o preço de ter disciplina. Você vai pagar um preço sem você ter disciplina, você tirar os 100, 200, 300, 500, mil reais, depende de cada um, por mês para investir. Mas o teu benefício lá na frente vai ser muito alto. Agora, se você não fizer esse esforço, o preço que você vai pagar lá na frente é muito mais alto. Porque o tempo é o produto mais caro do mundo. Se você não saber utilizar o seu tempo, você está perdendo grande chance. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu vou aumentar então a minha renda para poder investir. Você tem que entender que se você ganha 2 mil e gasta 3 mil, você não vai investir. E se você ganha 10 mil e gasta 10 mil, você também não está investindo. Então, você tem que entender que você tem que se organizar. Você tem que tirar um capital e guardar. Senão, você vai ter sempre problemas financeiros. Ah, mas eu ganho bem. Hoje, você não sabe amanhã, você não sabe daqui a um mês. Você não tem renda residual. Renda residual é o que vai lhe dar o conforto. Agora, se você não começar, esquece. Se você quer começar, você ganha mil reais por mês. 10% é a igreja. O certo é começar com 10% do todo o faturamento familiar. Se a família ganha 3 mil, é 300. Se ela ganha 2, é 200. Se ela ganha 10 mil, é mil. Tem que sobrar 10% para você. Você está se pagando com 10%. Depois paga o resto, porque ele se paga 10%. Esse é o valor que você vai montar patrimônio de capital. Eu comecei com 10%, Marcelo. E lá, 60 reais. 60 reais quando eu aprendi isso. Hoje, 80% da minha renda, que eu levei 6 anos para fazer um milhão, mas depois eu ganhei um milhão por ano. Então, mudou muito. Por quê? Já viu aquela palavra dinheiro faz dinheiro? Não é que quem tem dinheiro faz dinheiro. É que quem tem dinheiro sabe trabalhar com dinheiro. É diferente. Então, você consegue ter um crescimento muito maior. É, se você guarda dinheiro, bota na coupança de renda de 0,5% ao mês, até você crescer... Com a inflação de mercado não dá nada, não dá perto de dinheiro. Hoje, o investimento, o que eu considero investimento hoje, é acima de 10% ao ano. Se você tiver imposto de renda, você tira imposto de renda, você tira a inflação de mercado, você vai estar perdendo dinheiro. Você tem que acompanhar o salário mínimo de reajuste. Inclusive, se você coloca 100 reais, você tem que estar ciente que um ano depois tem que aumentar isso e reajustar. Porque, senão, seu capital também não adianta. Hoje, você vai fazer um colégio de 300 mil reais de um milhão. Hoje, vou fazer um cálculo médio, se você tivesse uma ideia, como o bolso de valores é forte. Se você pegar 100 reais hoje, a juros de 1,5% ao mês com o bolso de valores é tranquilo você fazer, você consegue ter um milhão de reais em 20 anos. Ou seja, a questão não está na quantidade. Se ler o conhecimento e aplicar na quantidade. A consistência do teu giro de negócio. Então, as pessoas não sabem essas matemáticas, porque elas não estão nesse tipo de mercado e o colégio não ensina, a faculdade não ensina e o governo muito menos vai ensinar. Agora, está aí, gente, você tem um livro, você tem material, tudo para você vencer. Agora, vai depender de você querer. Querer não é nem positivo, querer é negativo, porque querer é algo que você não tem. Então, o importante é você realmente, em vez de que você, você realmente tem vontade de iniciar o bolo financeiro. Porque se você não monta esse bolo financeiro inicial, você não vai conseguir ter rentabilidade financeira. E tome cuidado com os milagres financeiros. Não existe hoje retorno que não seja em bolo de bolsa de valores com mais de 15% ao ano. Hoje é muito difícil você conseguir. Muito difícil. E aí tem empresas aí que oferecem 20%, 30% fixo ao mês, ou ao ano. Não, gente, esquece. Isso aí tem o trato. Porque senão o banco também estaria nesse lado aí. É, se tivesse que oferecer garantido, o banco garantiria. Primeiro, não quis você ir ao banco. Porque existem bancos governamentais, não quis ser bancos privados. Só que as pessoas acham, não, existiram, descobriram o milagre. Depois, depois dos Estados Unidos, eu sempre digo que os vinetes, os Estados Unidos ganham os últimos 10 prêmios de governo de economia. Se sair uma ideia boa de economia, de lá, meu irmão. Não adianta, porque é lá que tem os homens que estão pensando nessas coisas. Isso é uma coisa importante. E com a internet, isso ganha uma dimensão muito grande. Muito interessante. Então, tem que tomar cuidado também para você não pegar todo o seu dinheiro suado que você guardou ali e colocar, acham que vai ficar rico rapidamente. Tivemos casos recentemente no Brasil, aí, empresas de, tiramos fantasiadas aí, de empresas de multinível e oferecendo sistemas de... 20% ao mês. 20% ao mês. Sim, uma coisa, né? 20% ao mês. Alguém acreditou. E depois que a empresa foi bloqueada, eles sempre foram enganados. Enganados, gente. Tá louco, 20% ao mês. Quando vieram me mostrar, eu comecei a... Vocês estão doidos, cara? Vocês são alunos que fazem investimentos nesses valores? É, então, realmente, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com... Na internet tem muita coisa boa, de qualidade, gente cega, mas também tem muita picada tag. Então, você tem que separar. Tem que saber generar. É um atleta que essa entrevista seria até interessante até para você divulgar ela na internet. Por questão disso, que já mostra credibilidade. Já mostra credibilidade. E tem alguns empresários amigos meus, alguns até que são transfuncionários deles, que adquiriram alguns cursos seus, seria interessante fazer também uma entrevista com eles, para vocês verem que realmente o produto funciona. O produto também está tendo bastante aceitação no mercado. E as pessoas, eu comecei a assistir com o Lúcio, o Lúcio falou que teve rentabilidade de 40% a mais no mês passado. Eu tive só as metas do teu curso. Eu falei que o dia 60% ficou um pouco da inveja de mim. O Lúcio, então, liga para o Lúcio, que faz também, o Lúcio me vai fazer. Legal, é importante passar, procurar passar o produto, informação, conhecimento e qualidade. Então, eu queria te agradecer por ceder um tempo da tua agenda cheia para fazer essa entrevista e poder contribuir aí com o público do Investor de Sucesso. É porque um dos papéis meus, não é só eu crescer financeiramente, é poder também dar subsídio para que as pessoas de menor porte que eu tinha na época, poderem aprender um pouco mais do conhecimento. Então, como eu sei que o teu produto é um produto que realmente faz diferença... É questão do preço, que até quando eu indiquei para meus amigos, falaram, pô, mas o valor é muito pequeno, então é por isso mesmo, isso que é menor ainda. Marcelo, por exposição, por necessidade, por exposição, você pode linkar as postas que estão abertas para você e quando lançar outro curso, sabes que você tem no e-mail, pode mandar que a gente, com certeza, vai fazer mais coisas com você. Legal, então, obrigado, Márcio Ramos, até uma próxima.